A turnê do seu novo álbum Inspiration, esse trabalho é na verdade um tributo aos artistas que mais influenciaram o guitarrista, como Deep Purple, Jimi Hendrix, Scorpions, entre outros. Durante a passagem de som em São Paulo, a gente esteve conversando com ele sobre o show no Rio e sobre a turnê. E a primeira vez que jogamos no Brasil ou em São Paulo, e foi incrível. Nós fazemos muitas coisas com Magneto, o 7th Sign, o Rising 4, o Trilogy, ou mesmo Odysee, nós fazemos um número de números, o Marching Out. Então, nós misturamos, misturamos, o whole show, não é só isso, só isso. Eu estou muito impressionado com tudo, a gente são muito bonita, a gente são muito bonita, a gente são incrível, eu gosto de tudo, você vai ver muito mais de mim aqui. Isso não é a última vez, acredite-me. Ingui Malmstin se apresenta hoje no Olimpia em São Paulo, amanhã no Aeroanta de Curitiba e depois disso ele segue para a Argentina.